Salve galera ligada no canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, o Matt's na área e hoje, senhoras e senhores, olha só, hein? Pra quem acompanhou o último episódio do Showcase, na verdade os dois últimos episódios viram que nós fizemos a luta entre Brock Lesnar e Undertaker e no último episódio nós tivemos a luta Brock Lesnar e Roman Reigns, que o Seth Rollins faz o Cashing. E eu queria mostrar aqui pra vossas senhorias, nesse momento, que eu já tenho aqui, vou colocar aqui na parte de download ainda, que é mais fácil, né? Olha só, na verdade, a parte de custom, né? Brock Lesnar 15, senhoras e senhores, tem o 14 e o 15 na Community Creation com o modelo do jogo pra você poder baixar. Eu ainda não achei o modelo de 2022, que, na verdade, 2023, que é o do combate entre Brock Lesnar e Roman Reigns na WrestleMania 38, tá bom? Eu ainda não achei, na verdade é 2022 mesmo, tá certo? Modelo que é o Brock Barbudo, né? Que é o Brock do My Rise, por exemplo, que tem. A gente sabe que tem ele no jogo, mas eu ainda não achei na Community Creation pra baixar. Mas esse aqui tá funcionando, beleza? Esse aqui tá funcionando, eu quero mostrar pra vocês, vou até colocar aqui o Roman Reigns 15 pra gente poder utilizar e vou mostrar pra vocês. A única coisa que eu vi, pelo menos até o momento, é que o nome que eles falam é só Brock. Eles não falam Brock Lesnar, tal, hein? Mas assim, ó, tá com o Titan Tron, todos os gráficos atualizados, a música dele tá, não é edição. E os comentários, né, dos comentaristas, então vocês vão ouvir aí o Cody Graves, né, Suplex City e Scum. E aí o Michael Cole vai falar também, The Beast, Incarnage e tudo mais. Mas olha só, ele só fala Brock, ele não fala o Brock Lesnar. Mas, ó, tá tudo certinho, a entrada, bonitinho, até porque a entrada desse e do atual era praticamente a mesma coisa, né? Era pouca coisa de diferença. Mas tá aí, ó, o Brock Lesnar com o modelo do jogo, tá? Não é custom, não é criação. Quer dizer, você precisa baixar na Community Creation, mas, né, como vocês podem ver aí, é o Brock Lesnar do próprio jogo mesmo, tá? É o Brock Lesnar do próprio jogo. E a hora que sair o Brock Lesnar atual, provavelmente eu devo estar baixando ele. Tem o modelo de 2014, ele não funciona como a Tire pra esse, nenhum pro outro, como vice-versa, são dois modelos diferentes, tá? Mas é praticamente a mesma coisa de 2014, 2015, deve mudar alguma coisa, algum logo no shorts. Alguma coisa assim. Esse Brock Lesnar, ele me lembra muito, como eu falei pra vocês no vídeo do Showcase, o WW2K16, né? Tá aí, ó, The Beast Incarnage, senhoras e senhores. E o moveset dele tá praticamente a mesma coisa também daquele que a gente joga no Showcase. É tudo igual, a única diferença realmente é a parte de nome que eles falam, né? Mas de resto, mano, tudo igual. De resto, tudo igual. Pegar ali o Roman Reigns 2015 pra gente poder fazer esse combate, pra poder mostrar pra vossas senhorias. Mas realmente, ó, pra mostrar aqui, ó, o moveset, então o Suplex City e o Straight Muffler. E tem ali, como finishers, é 5-3 e o Kimura Lock, beleza? Dá pra gente poder alterar, provavelmente, isso aqui depois, né? E tem também, né, os combos aqui do Brock Lesnar pra você poder tá usando, beleza? Então vamos lá, vamos jogar aqui com o Brock Lesnar. Nossa, já tomamos esse Power Bomb aí, ridículo, né? Já tomamos esse Power Bomb ridículo aí, ó. E como que levanta o Brock, né? Como levanta o Brock? Já levanta... Que isso, mano? Já estamos tomando um pau aqui, mano. Calma aí, eu já... Eu tinha... Calma aí. Ô, ô, jogo. Jogo. Pera aí, jogo. Segura aqui. Isso. Reverti aqui, ó, agora, né? Agora eu reverti aqui, né? Isso. Reverti aqui. Boa, beleza. E vamos lá, chega mais aqui. Olha o Overhead Belly to Belly, não. Só Belly to Belly suplex esse aqui mesmo. E agora vamos atacando aqui. Eu odeio quando isso acontece, mano. Porque nitidamente... Você já sabe quando que você tá levantando o boneco e o boneco vai responder. O adversário vai responder primeiro que você, velho. É bizarro, né? Mas a forma que você levanta ele, você já sabe, velho. É ridículo, mano. Vamos, volta pra dentro do ringue. Vem cá. Isso. E ó o primeiro, ó. Ih! German suplex. Vamos pra suplex city, senhoras e senhores. Vamos para suplex city aqui, ó. Mais um. Mais um agora, ó. Vixe, Maria. Maria. E fazendo a taunt aqui, já nos pulinho. Ai, droga. Tomou um chute. Olha a biz... Ah, ô, Roman Reigns. Roman Reigns, vem cá. Vamos mais um, então. Brincou, tomou. Brincou, tomou, moleque. Brincou, tomou. E toma essa nas pernas. Vem cá. E já vamos pra aquele powerbombzinho aqui. Esse aqui é o triple? É o triple, será? Não, é só powerbomb mesmo. Inclusive, dá pra gente mandar de signature, né? Depois alternar lá, alterar, colocar mais um monte de coisas. Isso é legal também. Olha aqui. Agora vai. Overhead belly do belly. Vixe, Maria. Outro nível, hein? Vem cá, Reigns. Eu acho que essa, ó. Você tá... Tá muito... Tá muito tranquilo pra quem tá tomando mais uns golpes. Toma mais um suplex aí. Mais um suplex aí. Vem cá. Vamos mais um. Vamos mais um. Ah, reverteu. É isso. É isso. E jogou na corda ali. Voltou. Bateu na massa. Receba. E agora vem. Toma mais um. Isso. Joga suplex. Ai, meu Jesus. Antigamente dava pra você utilizar mais isso. Agora não dá mais tanto não, mano. Antigamente até dava pra você... Vamos mais um suplex. Ah, reverteu agora, vagabundo. Reverte também, otário. Reverte também, otário. Vem cá. Mais um suplex. E vamos agora pra suplex City. Vamos agora pra suplex City, senhoras e senhores. Tá merecendo. Tá merecendo. Suplex City. Antigamente dava quando o cara vinha correndo, você apertava o bolinho mais rápido, você conseguia fazer um running grapple. Mas agora parece que eles estão favorecendo mais quem tá acelerando, né? O combate. Essa aqui é a realidade. Toma na cara essa lapada. Aê! Uh! Uh! Ê! Uh! Ê! Errou! Ê! Ê! Uh! Ê! 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 Uh! Tomou ali mais uma ali. Nossa senhora! Que bica, velho! Que bica! Vem cá agora! Vem cá agora! Vem cá agora! Dei a 5! Pro pin! Um! Dois! Ah! Caraca que que é o By Reigns! Tá, né? Toma! Toma! Isso! Joga lá! Uh! What a uppercut! O Roman Reigns! Levanta aí pra tomar só mais um! Levanta aí pra tomar mais um! Vamos! Levanta pra tomar mais um! Peraí, vamos de... Vamos de mais um suplexinho aqui! Peraí! Receba! Vem cá! É, não foi suplex? Por que não foi suplex? Deixa eu ver aqui! Ah, ele não tem o suplex... O German suplex direto? Que absurdo, mano! Vou ser obrigado a mandar mais um suplex City aqui, velho! Mais um suplex City! Eu perdi as contas já, produção! Quem puder aí, põe nos comentários! Porque eu já perdi as contas! Já perdi as contas, senhoras e senhores! Suplex City! E agora sim! Vem cá! Pra mais um! Mais um! É five! Pro pin! Vamos, juiz! Um! Dois! E é fim de luta! Se quiser, senhoras e senhores, vocês podem até entrar na parte de criação de lutador e tirar o 15 ali do nome dele, se você for ficar só com esse Brock Lesnar. Realmente, eu não achei o Brock Lesnar de 22, tá? Então, infelizmente, por enquanto eu vou ficar devendo. Ou o Brock Lesnar do My Rise atual. Mas, já que subiram o do 14 e do 15, eu tenho quase certeza que vão subir o Brock Lesnar Viking, Brock Lesnar lenhador, Brock Lesnar fazendeiro, Brock Lesnar atual aí, eu tenho certeza. E, ó, como eu falei pra vocês, tá tudo certinho, ó, toda a parte de comentários, é só realmente o nome que é falado pelo announcer ali, né? O announcer name, ring announcer name que não vai, né? Mas é isso, senhoras e senhores, põe nos comentários aí embaixo o que vocês acharam do Brock Lesnar. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, acompanha nas redes sociais e segue meu canal de lives lá no roxinho, o link tá na descrição. Valeu, galera, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até mais. Fui!